Salve, salve, família! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês aí uma gameplay, né, de como é o PVP de Tower of Fantasy, tá? Encontrei num canal de um gringo aqui, bem bacana aqui, ele tá trazendo várias gameplays aí do game Tower of Fantasy pra vocês. E eu resolvi, né, fazer um react desse vídeo pra ver como é que tá o PVP, pra vocês comentarem aí, deixarem a opinião de vocês se o PVP tá bacana, se tá desequilibrado, se tá... se tá bom, entendeu? Eu quero ver a opinião de vocês, se realmente o jogo vai ficar da hora no PVP ou se vai ficar quebrado, entendeu? Algumas classes, alguns... não tem classe, né, se bem que não tem classe, são armas, então tudo vai depender do jogador, não vai ter essa desculpa, ah, que tal classe é melhor. Isso realmente é o jeito que um tá buildando e o outro não, né, e também a jogabilidade, né, essa é a grande real. Bom, galera, eu não tô trazendo conteúdo pra vocês de Tower of Fantasy porque, infelizmente, eu não consegui a Key, tá? Eu consegui criar a conta e tudo, crio o personagem, mas eu não consigo acessar o game porque eu não tenho uma Key, tá? Então, assim, se alguém tivesse, eu queria até fazer uma apelação aí, se alguém tivesse uma Key aí pra me emprestar, entendeu? Me doar, no caso, ou se tivesse uma conta pra me emprestar, entendeu? Eu não quero sua conta pra mim, não vou pegar sua conta, eu simplesmente iria fazer vídeos, produzir vídeos, né, aqui no canal com ela, e seria isso, mano, basicamente isso aí, tá ligado? Trazer conteúdo pra galera é quando você não estivesse jogando, no caso, né? Se alguém tiver, pode até entrar em contato comigo, o meu Discord é yakoespaço games, hashtag 3394, procura lá, o link tá na descrição do Discord aí também, é só entrar no meu Discord e enviar uma mensagem privada lá pra mim, demorou? E vamos lá, vamos conferir aqui como é que tá o Tower of Fantasy, o PVP, né? A gente, de cara aqui, a gente já se depara com o rapaz aqui batendo muito aqui, né? Olha ali que coisa mais linda, ó. Eita, o outro parece que tá meio zoado, eita, o outro tá lagado. O outro tá lagado, mas tá lagado legal, hein? Olha, tá curando, batendo e curando. Como assim, ó, usou alguma bagaça ali que tá curando o tempo todo. Bom, eu acho que esse PVP aqui é um PVP early game, tá? Não se trata de um PVP end game. Pra quem não sabe a diferença de early game pra end game, é bem simples, galera. Early game seria metade do game ali, no meio do game, né? O processo em que o jogador está enfrentando pra tentar alcançar o final do game. Que é quando ele busca apenas alguns itens, alguns acessórios, pra preencher o personagem dele, deixar mais forte, né? Algumas coisinhas ali que vão deixar o personagem dele mais forte, né? Então, a gente tem um early game. Acredito que isso aqui seja uma gameplay de PVP do early game, tá? Não é uma PVP do início, né, do game, porque já tá causando bastante dano, né? Acho que mesmo que os personagens fossem muito fracos, não justificaria causar tanto dano que o Golgotha tá causando assim. E os dois têm bastante vida, pelo que eu consigo perceber, né? Tanto o que tá batendo, quanto o que tá recebendo dano, né? O que tá recebendo dano, principalmente, tá com muita vida ali. A gente pode ver, galera, que esse jogo vai ser muito influenciado pelo ping, tá? Olha, o outro jogador, mano, ele quase não tá batendo. Olha pra você ver que coisa. Olha, ele tá parado agora, ó. Olha. Ele realmente tá em choque, né? Deve tá alagado, tadinho. Ele não tá acertando nenhum, olha lá, vai ver. Batendo no vento, olha. Nossa, mano, esse cajado mágico aí é louco, hein? E dá pra fazer várias combinações, né, cara? É só você trocar as armas. Algo incrível do jogo é a combinação que você tem, sabe? As combinações mediante as armas. Olha que massa. Bom, essa aqui já foi de base, né? Esse cara aqui já foi de base. E eu quero saber a opinião de vocês. Essa é a primeira gameplay de PvP, tá? De Tower of Fiends. É a primeira gameplay. E essa foi a primeira fight também. Vamos ver agora nessa segunda fight. Eu quero saber a opinião de vocês. Se o PvP tá bom, tá equilibrado. Vamos ver esse cara. Esse cara começou mais agressivo agora. Acho que ele tá com ping melhor. Ó, ele tá mais agressivo. Mas não tá arrancando muita coisa, não. Nesse cara aí, não. Enquanto o outro tá... Não sei se é porque ele errou vários ataques. Nossa, mas o maluco tá jogando bem também. O cara do arco aqui. Maluco. Olha aí. Eita, desviou legal, hein? Da habilidade. Eu acho que é o cara que tá errando os ataques, viu, mano? Não tem lógica. Não tá arrancando nada no cara. Nossa, levou o combo. Olha, ele tá levando o combo toda hora no alto, ó. Vamos ver. Mano, os caras não conseguem chegar perto. O cara parece que é um profissional do PvP já, ó. O maluco aqui é brabo. Eu não sei se é porque as armas dele é melhor ou o que que é. Não tô entendendo. Mas esse arco dele congela. Dá slow no cara. Ó, vamos ver. Mano, o cara usou uma habilidade de cura. Ó, tá vendo? Eita, o cara tá lagado também. Tá teletransportando. Nossa Senhora. Olha lá e batendo vento. Ah, meu Deus. Tá lagado. Tá lagado, tá lagado. Mas o PvP é bem bonito, mano. Olha pra você ver. Ó. Cara, esse aqui vai render muita coisa nos PvP, viu? Queria falar pra você não, mas o PvP do Tower of Fantasy vai render boas brigas, viu? Dependendo do jeito que você tiver equipado. Se o seu personagem tiver muito tanker, mano, imagina só que bravo que vai ser. O maluco até caiu na água aqui. Ó, então essa aqui é a terceira fight. Terceiro PvP. O que ele tá fazendo, gente? Ó, o maluco é malandro já, mano. Caraca, o maluco é malandro. Já tá manjando dos bagulhos. Olha aí. Tá pegando vaquinha nos caras. O maluco é malandro. Vai subir rank fácil desse jeito. Olha lá. Deixou o maluco nem fazer nada, pai. O maluco já tá manjando já das armas tudo, fi. Que? Ó. O maluco bateu nele agora, hein? Ah, mas mesmo assim. Os caras tão apanhando muito. Eu, eu acredito... Todos os dois, ele tem potencial de bater bem um no outro. O que acontece é que esse maluco aqui já manja dos combos, né? Ele já manja lá dos combos de todas as armas. E por ele manjar dos combos de todas as armas e o ping dele tá baixo, ele consegue regaçar os caras, tá ligado? Olha lá pra você ver, ó. Mas quando alguém toca nele, arranca dano. Arranca dano pra caramba. Ó, vamos ver. Olha lá, o cara tá batendo no vento, pai. Olha lá, olha aí, olha ali. Os caras tão magados, putzão. Nossa, dá tempo dele fazer a habilidade carregada. Apesar de que... Ó, tem uma hipótese aqui também. Eu tenho uma hipótese. Eu tenho uma leve hipótese aqui agora. Eu tenho uma hipótese pra esse vídeo aqui também. A minha hipótese é que esses jogadores que ele tá enfrentando não sejam jogadores controlados por jogadores. Ou sim, né? Esse aí eu acho que é. Esse aí é. Esse aí é. Esse aí é. Esse aí é, certeza. Esse aí é jogador. Será que os primeiros são bot? Tipo, você enfrenta os primeiros bot? Ou se não tiver player, você enfrenta? Como é que é? Ó, esse cara aqui. Esse cara aqui é player. E ele tá até com o escudo. Ih, o cara tomou combo. Ó, conseguiu sair do combo. Nossa, mas essa marreta é roubada, hein? Ih, quebrou o escudo dele. Nossa, estunou ele ainda. Não vai acordar, não. Eita, o cara combou agora nele. Nossa. Combou nele legal agora. Eita, rapaz. Tome ele. Ih, o cara agora combou legal. Ah, saiu do combo. Conseguiu sair. Mas o cara tá de escudo. Nossa, olha aí. Que? Mano, essa foi por pouco, hein? O maluco ali começou a combar legal agora também. Ó, e a vida tá do mesmo jeito. São três vidas que cada um tem. Nossa, pegou ele. Ele vai tentar dar uma retada. Tomou. Nossa, escapou. Saiu do combo. Ó, o segredo é você quebrar o combo. Saber desviar na hora certa. Pra quebrar o combo do cara. Mano, essa marretada tá... Essa marretada tá quebrada, hein? Olha isso aí, não. Mano, deixa o cara atordoado. É difícil sair de um combo dessa marreta. Ó, isso aí também. Isso aí deixa o cara stunado, ó. Tá vendo? Essa sessão de ataques deixa o cara stunado. Ó, cada um tem três vidas. Se você não perder vida a hora nenhuma, você volta com a mesma vida de antes. Sacou? Ó, os dois estão com duas vidas. Esse PVP agora tá mais insano, hein? Eita, o maluco... Nossa senhora! Vai comer ele vivo agora. Nossa senhora! Saiu! Tomou de novo. Caraca! Agora ele encontrou alguém que sabe jogar. E que não tá com ping alto. Ah, porra! Caraca, o PVP tá bolado. Vai aguentar não, vai aguentar não. Tomou. Nossa, escapou. Tomou de novo. Ó, o maluco tirou duas vidas dele com apenas uma. Agora o que ele tem que fazer? Isso, ó. Pegou. Agora ele tem que arrancar o máximo de vida dela antes de perder a vida. Ele tá com escudo ainda, mano. Ele tá com escudo ainda. Ih, foi pego. Eita, que isso? Morreu? Ele morreu. Ah, ele tinha morrido. Ele já voltou. Ó, tomou stun agora. Ah, agora é decisivo, hein? Nossa, mas esse combo de marreta aí tá roubado. Esse combo de marreta aí tá bem roubadinho. Nossa, tomou. Mano, é nessa hora que ele consegue desviar, tá ligado? Na hora que ele vai descer o cara. Nossa, mas ele foi pego de novo. Olha no combo embaixo. Eu acho que ele vai morrer. Não vai aguentar não. Se ele tomar outro combo desse de stun... Olha lá, tomou. Hum, já era. Nossa, já era. Foi de... Caraca, saiu ainda. Saiu ainda na cara. Ó, ele vai voltar pra marreta. Ele viu que a marreta é roubada. Tomou. Já era na corda, mas não. Saiu ainda. Nossa, mano. Que PVP maluco, mano. Que que é isso, mano? Eu achei que o PVP era aquele do início. O PVP é esse aqui, pô. Aquilo lá é bote que deve ter caído, sei lá. Ou é teste, não sei. Ah, isso aí. Mano. Ele ganhou só na marretada. Tô falando que essa marretada tá quebrada. Quebrada. Essa marreta tá quebrada. Essa marreta tá quebrada. Mano, essa marreta tá arrancando muito dano e não tá deixando o cara sair fora, véi. Caraca, maluco. Olha a vida do cara. Olha a vida do cara. Ó. Vamos ver. O que que ganhou? Esse aqui é os itens dele? Ah, ele tá aprimorando os itens dele, ó. Ó, metendo aprimoramento na tora. Foda-se. Vou aprimorar aqui. Vamos ver como é que tá... Mano, esse jogo tá muito massa, guys. Caraca, mano. Esse jogo tem que chegar logo, galera. Ó, será que ele vai pro PVP de novo? Ó, ele tá buscando partida. Acho que tá indo pro PVP. Acho que ele vai pro PVP. Mano, olha que lindo o cenário, galera. Mano, eu não sei porquê, mas... Esse jogo tá me lembrando Cyber Hunter. A design dele, sabe? Golzinho em Cyber Hunter. Um jogo de tiro. As armas dele tá bem upadas já também, hein. A marreta que é o forte dele. Ó, encontrou. Só que parece que aquele boneco ali é o inicial. Esse primeiro PVP é com bot, mano. Esse primeiro parece que é um bot. Parece que não é a pessoa que controla. Ó, vamos ver. Nossa, ele mandou o bagulho ali, não. Não, esse aí é player sim. Esse aí é player sim. Esse aí é player sim, galera. Caraca. Caraca, que habilidade louca é essa? Olha lá, a mulher ligou... Olha lá, a mulher ligou uns mísseis ali das costas ali. Tomou. Caraca, mano. Não acorda. Não acorda. Esse cara é muito bom. Eu achei que... Eu achei que quem era bom era esse cara aí. Agora que eu vi. Quem é bom? Quem é bom? Não vai acordar. Tomou de novo. Tá stunado. Tá stunado. Quando dá essas estrelinhas na cabeça, tá stunado. Aí já era. O combo entra tudo. Tá morto. Caraca, a mulher da espada é muito rápida, velho. Ó, puxou o cara. Usou o bagulho pra puxar. Caraca, o PVP é insano, mano. O PVP é insano. Caraca, finalmente um jogo que me dá vontade de novo de jogar, velho. Caraca, essa menina tá forte. Essa menina tá forte. Ela tá batendo muito também. Caraca, galera. Eu tô em choque. Olha isso, mano. O PVP desse jogo tá muito bonito, galera. Ó. Eita, congelou ela agora. Hum, tomou, mano. Ó, ela saiu. Acertou. Agora vai. Ah, tomou. Mano, esse PVP tá bem equilibrado. Na moral, tá bem equilibrado. Tá bem equilibrado. Lógico, depende um pouco dos itens e da jogabilidade do cara, né? Não adianta só você ter muitos itens e não saber jogar. Você vai se ferrar. E também não adianta você saber jogar e não ter item, né? Tem que ser um equilíbrio. Por isso que eu falei pra vocês do Early Game e do Late Game. Eu acredito que esse PVP esteja no Early Game. Porque, geralmente, o PVP do Late Game, os caras são muito mais rápidos, tá ligado? Primeiro que os caras estão muito hábeis, entendeu? Pra fazer qualquer combo. Os caras dificilmente erram algum combo. E segundo que eles estão causando muito dano. Então, quem acerta o primeiro combo, entendeu? E, tipo, paralisa o inimigo, já era. Eu ainda não sei como que funciona, não. Mas, pelo que eu tô vendo, tem stun, tem paralisia. Tem como você sair do combo do cara. Tem que ter um bocado de coisa. Pra você se dar bem ou não. Ó, ó lá. Tá quebrando o escudo dele já, ó. Uns bagulhos. Esse arco... Ele deveria ir com esse arco. Esse arco tava ajudando muito ele. E o outro cara botou o arco também. Ó, tá quebrando o escudo. Tá quebrando o escudo dele. O pior que o escudo... Aí, tomou stun, já era. Tomou stun, já vai tomar o combo. Receba. Voltou pra marreta. Ah, agora vai. Ih, o cara saiu da marreta e ainda costurou ele. Nossa senhora. Ó, voltou pra marreta. Marreta, bionica. Mano, essa marreta arranca muito dano. Ó, o cara tem alguma habilidade. Eu não sei se vocês tão vendo. Mas o inimigo tem alguma habilidade. Essa mulherzinha que ele tá enfrentando aí. Tem alguma habilidade que... Deixa o cara stunado. Faz ele perder estamina, parece. Aí ele fica cansado. Aí ele toma stun. Por isso que tá quebrando a marreta dele. Tá ligado? A marreta dele é boa? É bolada? É. Porém, esse inimigo tem alguma coisa que tá quebrando a marreta dele. Alguma habilidade, parece. Quando tá ativada, dá um... Dá um laço vermelho. Laranja? Não sei. O cara voltou de escudo. Já era. Sem chance. Vai tomar. Olha lá, o cara riu dele ainda, viu? Mandou risadinha. Ih, caiu na água. Caiu na água. O que que rola? Ah, quando cair na água tem que voltar pro bagulho, velho. Olha, ele vai tentar pegar na marretada de novo. Porque a marretada aqui é a bruta. Ele já viu que a marretada aqui é a bruta. Só que o cara tem uma habilidadezinha ali que parece que sai. Ih, tomou stun. Vai tomar costurada. Saiu. Quando toma stun assim, o cara vai iniciar o costuramento ali, rapaz. É um combo infinito. Ó, entrou no combo da marreta. Entrou no combo da marreta. Olha a defesa do cara e a life como é que foi lá pro chão. Ih, tomou stun. Tomou stun. Nossa, tomou. Tá com a vida muito baixa. Nossa, o cara tá com a vida muito baixa. Mais um ritmo. Olha, ele usou... Ih, agora ele usou os... Olha lá, ele usou uns mísseis. Tá ligado? Caraca, tipo um bazucão. Caraca, que louco, mano. Cada arma dá uma habilidade diferente. Galera, cada arma dá uma habilidade diferente, hein? Que coisa mais linda. Vamos lá, então. Tá de igual para igual, porém... O... O rapaz aqui só tem uma vida. Ué, e aquela manhã parada ali, bugada ali? Tá assistindo? Porra, aquela. Ué! Agora é com três? É que porra é essa? Agora é com três? Ah, até perdi aqui o que aconteceu. Peraí, deixa eu voltar aquela hora. Lá que eu não tava entendendo nada, ó. Apareceu um terceiro aqui. Ah, tá parado, ó. Ó, começou a tomar o combo. Tomar... Ah, o cara entrou do nada. E sumiu depois. Ah lá, ah lá, tá lá no fundo, ó. Reflexo, parece. Sei lá. Tomou uma costurada legal agora. Ligou os mísseis, teleguiado. Ó, o bom dos mísseis aqui é o seguinte. Mesmo se você estiver apanhando, eles vão continuar atirando. Porque é um mecanismo eletrônico que tá ali, entendeu? O que você invoca aqui... Nossa, essa marreta vai quebrar. Não tem como não, mano. A marreta é muito brava, já era. Não sai, não. Marreta... Essa marreta tá quebrada. Essa arma, sem dúvida, tá quebrada. A marreta, sem dúvida, tá quebrada. Ah, lá vai ele. Vou botar pela marreta. E é perigoso ele conseguir só por dar marreta. Se o cara entrar, já era. Só que parece que tem um tempo pra usar a marreta, não sei. Ah lá, voltou na marreta. Errou. Ah, vai ganhar na marreta, mano. Nem porra. Vai ganhar na marreta. Bota fé nisso, galera. Vai ganhar por causa da marreta. Olha aí, deixa eu ver. Ah, ligou o meteoro de novo lá o uso. Bom, a gente já sabe que a marreta tá quebrada. A gente já sabe que a marreta tá quebrada. Ó, esse aí parece que é bot, ó. Esse aí parece que é bot, não sei. Ah, tá vendo? Pariou, parece um bot com ele. Parece que... Não sei, mano. Realmente parece que é bot, tá ligado? Deve ser muito fraco. Olha lá, você pode ver que ele vem retinho também, todo bobão. Sabe o que eu acho que é? Vou falar pra vocês o que eu tava pensando que era. Tem um ranking. Tem um ranking de PvP, né? À medida que você vai subindo, você vai pegando as posições dos inimigos. Por exemplo, quando o servidor começa, né? Quando o servidor começa, quem vai tá na primeira posição? Não pode ser um player, vocês concordam? Quem vai tá na primeira posição vai ser um bot. Na primeira, segunda, terceira, décima, décima quinta, vigésima, entendeu? Eu acredito que as 100 primeiras posições do ranking são bots. Aí os jogadores começam a jogar. Aí o que acontece? O primeiro jogador pega e enfrenta o primeiro bot, que é o bot de número 100, né? Posição 100. Aí o que acontece? Ele pega a posição do bot no número 100 e o bot pega a posição dele no número 101. A partir daí, os caras vão subindo, vão pegando os bots. De repente, vai ter player que tomou o rank do bot nível 10, né? Rank 10 e outros que tomaram o rank do bot, rank 7, 3, por aí vai. Quando um tiver um jogador pareando, ele vai ter que subir esses rankings gradativamente. Se determinado ranking não tiver jogador, vai ter bot. Então ele vai enfrentar bot. Sacou como é que funciona? Então vai ter um patamar de ranking. Se não tiver nenhum player que desafiou aquele ranking ainda, entendeu? Se for um bot que estiver naquele ranking, você vai enfrentar o bot, logicamente. Agora, se for um player, você vai enfrentar um player. Pode ser isso. É uma suposição. Porém, também pode ser um ranking pareado aleatório. Por exemplo, pela quantidade de players que tem no seu determinado ranking. Se o seu ranking for muito alto, como você é mais difícil de encontrar players do seu nível, eles vão parear bots com você. Tem várias suposições aí para esse PVP, né? Mas, de certa forma, a gente sabe que quando cai os players de verdade mesmo, o bagulho fica insano, fica tenso. Vocês viram ali que a gameplay flui, né? O game play flui, mas flui legal mesmo. O negócio é insano. Fantastic. Muito massa, mano. E aí, galera? Qual a opinião de vocês? O que vocês estão achando aí do PVP do Tower Fantasy? O PVP tá bom? Tá maneiro? Tá gostoso? Dá pra melhorar? O que que precisa de melhorar? Tá quebrado? O que que vocês acham? Dê a opinião de vocês aí a respeito do PVP de Tower Fantasy aí. Na minha opinião, o PVP tá bem equilibrado. Tá bem top mesmo. Essa é a minha opinião, tá? Bem equilibrado, bem top. Exceto pela aquela marretinha ali que a gente percebeu que ela tá bem quebradinha, né? Primeiro que ela tem a quantidade de dano bem elevado, bem excessivo. E quando o maluco entra num combo de marreta, daquela de pula-bate, 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 dificilmente ele consegue sair, né? Porque aquela marreta de gelo ali, eu vou falar pra tu, viu? Ela é regaçada de fudida. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo. E deixa o seu likezão aí se você gostou do vídeo. Um beijo. Valeu. Falou. Fui. É nóis. Tchau.